Música Quais são os critérios técnicos para a instalação de semáforas, a discussão sobre o sistema viário no município? O engenheiro de trânsito da Indúrbia Aníbal Rabalho conversa conosco para ajudar a nos entender esses procedimentos. Terceira faixa exclusiva para ônibus da Rodrigues Alves, é possível tecnicamente ou não? Bem, eu entendo que dificilmente a gente consegue implementar uma terceira faixa. Devido a largura da avenida, que ela deve ter 8 metros de largura de leito carroçável, e a calçada dela deve variar entre 3,5 e 4 metros. O canteiro central tem 1 metro aproximadamente, então para você ter uma terceira faixa, principalmente para ônibus, ela teria que ser mais larga, porque uma faixa de rolamento 3 metros, o ônibus passa essa faixa lateralmente. Então dificilmente a gente conseguiria implementar essa terceira faixa para fazermos um corredor de ônibus na Rodrigues Alves, nos moldes atuais, a não ser que haja alguma desapropriação. Foi já discutido previamente, há outras alternativas, como fazer corredores nas linhas paralelas das ruas que cruzam aqui a Rodrigues Alves. Teria alguma alternativa para a faixa exclusiva de ônibus ou um outro sistema para desafogar? Acredito que as ruas paralelas, elas não comportam o trânsito de veículos como o ônibus, um veículo mais pesado, entendeu? Acho que alguma alternativa seria talvez fazer algumas baias, melhorar o sistema de parada, embarque e desembarque de passageiros. Talvez aliviasse um pouco mais do que criar essa terceira faixa. Foram retiradas lombadas também por uma questão técnica, elas serão repostas? Qual é o critério, qual a situação agora para essa segunda etapa? Bem, a partir do momento que foram retiradas, elas foram retiradas devido a uma ação judicial em que a Indurbe ficou obrigada a retirar aqueles obstáculos que não respeitavam os padrões da atual resolução 600 do CONTRAN. Então nós, a princípio, estamos retirando os obstáculos, é um total de 80 obstáculos, se eu não me engano. Nós estamos em fase final e estamos reavaliando os locais para verificar onde a gente consegue implantar o obstáculo e que respeite a resolução. Então, te adianto que muitos dos obstáculos que foram retirados, devido a declividade da via ou por estarem de fronte a guias rebaixadas, não poderão ser recolocados. Quais são os critérios para a utilização, aprovação ou não de semáforos, que é um pedido bastante recorrente dos munícipes? O principal critério que a gente leva em consideração é o volume de tráfego no cruzamento. A gente faz, quando faz o pedido de semáforo, nós fazemos uma pesquisa durante as 12 horas de maior fluxo daquele cruzamento. Dessas 12 horas, a gente elenca as 8 horas de maior fluxo e dividimos por 8 para ver a média horária das 8 horas de maior fluxo. O semáforo é viável a partir do momento que a via principal tiver um volume médio de tráfego de 600 veículos por hora na via principal e na via secundária, no mínimo, 200 veículos por hora. Muito obrigado, Aníbal Ramalho, que nos ajudou a entender a questão dos critérios para a faixa de ônibus na Rodrigues Alves, semáforos e a instalação e retirada de lombadas em desacordo com as especificações técnicas. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru.